Entre a madrugada e o amanhecer dessa quinta-feira, há condições favoráveis para a formação de nevoeiros, especialmente entre o centro e o leste de Santa Catarina. No decorrer do dia, o sol predomina e as temperaturas se elevam. No amanhecer, ainda haverá condição para a formação de geada fraca localizada na serra, especialmente em áreas de baixada. Não há riscos para ocorrências meteorológicas. No amanhecer, as temperaturas mínimas ficam próximas dos 4 graus na serra e no restante do estado, oscilam entre 7 e 14 graus. À tarde, faz calor, com temperaturas máximas próximas aos 30 graus no Grande Oeste e no Litoral Sul. Nas demais regiões, as temperaturas ficam entre 23 e 27 graus. Acompanhe as atualizações diárias dos boletins de previsão do tempo e os avisos e alertas emitidos no site e mídias sociais. Para receber os alertas da Defesa Civil por SMS, invite seu celular a uma mensagem de texto sem custos para 40199 com o número do seu CEP. Da Defesa Civil de Santa Catarina, o meteorologista Fernando Rafael. Defesa Civil, somos todos nós. Juntos, há 50 anos. 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 Juntos, há 50 anos.